É tudo nosso! Aí comunidade! Amor Família Sui Branco! Da Inagir, Gavir e Isabel! Se lembrar a alegria de viver na eternidade Nos braços desse povo de Noel Toribu, Guarabir, Isabel É a menha, é a xé, se aravá, revoé Eu levo fé na minha vila Meu samba já virou religião Herança na raiz do nosso chão É a menha, é a xé, se aravá, revoé Eu levo fé na minha vila Meu samba já virou religião Herança na raiz do nosso chão Eu vi no toque do tambor Seu canto me chamou Na festa da raça Sou Dionísio no cortejo popular Pra felicidade semear E agradecer A fartura da colheira Renovar A esperança Quando o sol é grande na lua cheia A luz que me guia É fé que não cansa Tem padroeiro pelo mundo inteiro No coração de cada fiel Sagrada igreja Também é terreiro No alto do morro, pertinho do céu Tem padroeiro pelo mundo inteiro No coração No coração de cada fiel No coração de cada fiel Sagrada igreja A devoção A devoção Na procissão de Nazaré A devoção Do boi pro bar A paz e a lança Dessa gente da floresta Existe em tantos prazes A face verdadeira do país Celebrar A alegria A alegria de viver Na eternidade Nos braços Desse povo Te morreu Olito Maravilha Isabel É a meia Axé Sarabá É a boé Eu levo fé Na minha vila Meu samba já virou Religião É a ança É a ança Na raiz do nosso chão É a meia Axé Sarabá É a boé Eu levo fé Na minha vila É o que é tudo nosso Meu samba já virou Religião É a ança Na raiz do nosso chão É o fim Eu vi no toque do tambor Seu canto me chamou Na festa da raça Sou Dionísio Meu cortejo popular É tudo nosso Na felicidade Sendear E agradecer A fatura da colheita Demorvar A esperança Dando o sol Eu senti na lua cheia A luz que me guia É verde e não cansa Tem padroeiro Pelo mundo inteiro No coração De cada fiel Sagrada igreja Também é terreiro No alto do morro Pertinho do céu Tem padroeiro Pelo mundo inteiro No coração De cada fiel Sagrada igreja Também é terreiro No alto do morro Pertinho do céu Chama o sanfoneiro O que tem festa Na raia O São João Vai pariar O ninho casamenteiro Comanda o lugar Pula fogueira Pula fogueira Pula fogueira Lá no Pará Da Nossa Senhora O branco que bola É emoção Na procissão de Nazaré A devoção Do boi no par A paz devança Dessa gente da floresta Existe em tantos Brasis A face verdadeira do país Celebrar A alegria De viver na eternidade Os braços Desse povo de Noé Glorifo para a vila Isabel É a minha bestia Sarabá, Evoé Eu levo fé Na minha vida Meu samba já virou religião Herança na raiz Do nosso chão É a minha bestia Sarabá, Evoé Eu levo fé Na minha vida Meu samba já virou religião Herança na raiz Do nosso chão Eu vi, eu vi Eu vi O toque do amor Seu canto me chamou Cabeça da raça Sou Dionísio No cortejo popular Com a felicidade ser real E agradecer A fatura da mulher Renovar A esperança Quando o sol Reflete na lua cheia A luz que me cria É ver que não cansa Tem padroeiro Pelo mundo inteiro Com o coração De cada fiel Sagrado a igreja Também é terreiro No alto do morro Pertinho do céu Tem padroeiro Pelo mundo inteiro Com o coração De cada fiel Sagrado a igreja Também é terreiro No alto do morro Pertinho do céu Pode chamar, pode chamar O solfoneiro que fez festa O sol João Vai clariar O ninho casamenteiro Comanda o lugar Pula fogueira Pula fogueira Pula fogueira Pula no Pará Pula fogueira Pula fogueira Pula fogueira Pula fogueira Dorito para a vila Isabel É amém É axé Saravá É boé Pelo é do céu Na minha vila Meu samba já virou religião Herança na raiz do nosso chão É amém É axé Saravá É boé Pelo é do céu Na minha vila Meu samba já virou religião É nossa, é nossa na raiz do nosso chão Eu disse que eu vim, eu vim, o blog do tambor Seu cargo me chamou Vila! Salve, salve, Vila Isabel! É tudo nosso!